Bem pessoal, então aqui é o esquema elétrico dos freios, então para você fazer a ligação do chicote com o sistema de freio, você vai utilizar exatamente esse padrão aqui, tá? Então aqui o processo é o mesmo pessoal, a bateria como é uma acumuladora de carga de tensão 12 volts corrente contínua, ela vai estar distribuindo tudo para o sistema elétrico da moto, então ela está aterrada aqui num sistema de ponto fixo no chassi para estar alimentando todo o sistema, então ela vai estar saindo aqui através de um fio L30 positivo direto, que é o vermelho, vai estar passando para o sistema difusivo principal, a partir daí ela vai estar chegando na chave de ignição, essa chave de ignição após você dar a sequência de girar a chave em sentido ON, ela vai estar dando o pós-chave que é o fio vermelho com preto que ela vai se transformar no L15, então a partir daí ela vai chegar numa caixa difusivo principal, como eu disse antes ali, não é todas as motos, algumas tem um sistema difusivo individual, ela vai estar entrando nessa caixinha difusivo aqui, ela vai estar entrando com o fio vermelho e preto, vai estar saindo num preto direto, esse preto aqui realmente, ela vai ser um positivo que vai alimentar o sistema de interruptores, então vocês percebem que o preto aqui, ele vai sair diretamente para o interruptor do freio dianteiro e automaticamente na metade do caminho ele se desloca também e alimenta o sensor que é o interruptor do freio traseiro, a partir daí tem os dois positivos em dentro dos dois interruptores, a partir da hora que você aciona, eu até coloquei aqui um desenho para vocês entenderem, a partir da hora que você aciona o pé que você dá o sentido aqui de pisar no freio, ela vai descer essa alavanquinha que é esse pino aqui, aí essa parte uma vermelha aqui, ela é um metal, então quando ela entra em contato aqui ó, ela vai passar do positivo e vai transformar aqui agora no fio verde com amarelo, eu até coloquei aqui ó, verde com amarelo, até vou mudar a sigla aqui para ficar melhor aqui, é o verde com amarelo, beleza? então aí, o que acontece? ela entrou então no vermelho, saiu no verde com amarelo e vai alimentar então no caso a lanterna traseira, lembrando que a lanterna traseira também está aterrada através de um fio negativo, beleza? fazendo com que acenda a lâmpada aqui, da mesma forma esse fio verde com amarelo, ele também está ligado com o interruptor do freio dianteiro, então automaticamente está no mesmo sentido que funciona esse aqui, funciona o interruptor dianteiro também, ele entra no preto, após acionado com o dedo, ela vai ser acionada aqui, vai estar passando positivo no fio verde com amarelo, que vai estar ligado com esse traseiro aqui e vai fazer acender a lanterna, então ambos interruptores que você acionar primeiro, vai fazer com que gera essa energia aí para essa lâmpada e faz com que ela acenda, beleza pessoal?